é o melhor trabalho aqui não que puxou ar Mata, mata em equipe É, deu um delayzinho agora Uhum Ah, descarregou, desenhei a filha da puta Bateu Matou? Pera zero não foi? É, mas eu não ganhei assistência, mano Como assim? Desci bala nela Interferidor pronto Vai ser lá de novo Ah, eu vou ter que puxar o chão Vai chão, mano Ah, caiu de novo lá A gente me matou Ah, caiu de novo pessoal Peguem eles antes que eles peguem vocês Abate Olha lá, olha o cara de novo com essa porra dessa arma, zé Uhum Ah, caiu de novo O experimento está aqui Perdemos o controle Olha isso O maluco O maluco está conado dentro do container com essa bosta, velho Vai tomar no meio do cu Boa A vantagem é nossa Olha na esquerda O sniper aí do time é bom, hein Gostei Vai que tem futuro Inimigo abatido Ah, vai se foder velho Ah, tem um deles Mais o que eu desci chumbo Merdigou esse carro deles? Que nagyon利 Passamos a frente Ah merda, o que é isso? O que aconteceu, não aconteceu, não sei, não sei, como é isso? Ela morreu, foi um inferno seu rato, inimigo abatido, já deve ter tomado Red Bull, inimigo destruído, Toma na caixola, ai 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 esses caras, levei dois na caixola, já já eu hackei eles Não, 3 pouquí, o que é isso? O cara se matou o cara aqui que tava se mexendo no corpo dele Nenhum jeito Zero eliminado Retoma a M3 Aaaaaaah Não... Ela parou de hackear, atirei e diminuiu aqui nessa porra E aí, e aí, e aí Aaaaaah Mais friendly... Oh, tô 2 e 7, tô mais ou menos Ligando interferidor Tá no meio da uma escada de novo Ah não, eu ia morrer pro nosso nome A mãe Eu ia morrer pro nosso nome Eu sei o total, hein Ai 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 Vou hackear, vou hackear Entrando debaixo do... Ah, porque que começou a atirar, filha da puta A loja ta aberta Ah, de novo, esse cara é o... É o que solta o cachorro Uma invasão de sistema inimiga foi detectada Ativou o seu sistema de controle Ele não matou não Ele não matou não Eu dei esse chumbo nele, mas ele me levou Tão hackeado, né? Tão... Tão na metade do hackeamento Tempestade abatida Tempestade abatida Ah, vai se foder, mano, na moral High peak ativado, iniciando a invasão do sistema Hackeando aqui Executando o código de ataque Mascarando o endereço de IP Boa Hackeado É bom criar caos Tão hackeado Nada Eu achei... Venham pegar Eu achei que o... O negócio ali de... O galuzinho ali Era um inimigo Parece que eu tirei da lanterna Ameaça de Beatriz Eliminada Ameaça de Beatriz Eliminada Tá fugiu ainda O que vem fácil, vai fácil. Um inimigo hackeou e desativou seu sistema de controle. Uma hacker inimiga e perdeu o controle da sua vida de maria. Ah, de novo esse cara. Vai tomar no cu. Ah, quase que matei o cara ainda. Um malware inimigo foi eliminado do seu sistema. Estou vindo em dois em dois. Eu quero que eu reparei isso. Se eu me mata, eu mato os dois vezes. Estou sniper aqui. Estou vindo em um inimigo circulando. Estou vindo em um inimigo circulando. Estou vindo em um inimigo circulando. operação concluída, bom trabalho já tem tempo de julgar daqui sim vamos ter caralho a cachola inimigo destruido boa ai finalmente apareci no final foda que eu não apareço mata mata em equipe mostra pra eles do que a gente é feito o o o o o o o inimigo abatido o 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 sinalizador de inserção tática aliado desativado o 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